E será que o ginásio do Ibirapuera, uma grande festa, um grande evento, 14 de abril de 2016, lembre-se bem dessa data. E será que o ginásio do Ibirapuera, uma grande festa, um grande festa, um grande festa. Eu tenho certeza que este evento será decisivo para o seu negócio. Os ingressos já estão à venda pela Ticket Brasil. Não deixe de participar e traga vários convidados com você. Nos vemos aqui no dia 2 de abril de 2016. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho